Galera, é o seguinte, eu tenho um jogo pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama 2002 postou um trailer em seu canal do YouTube da nova revelação de um novo jogo de terror baseado em fatos reais que se chama Bad Parity Mr. Red Face. Isso mesmo, pessoal. E vai ser nesse vídeo que eu vou estar jogando pra mostrar pra vocês se esse jogo é realmente muito bom ou não, tá, galera? Então, eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem inulações, let's go. E olha lá, hein, galera. Já começou aqui, então vamos ver como vai ser, hein? Beleza? Olha? Tá? Ok. História 1, né? Mr. Red Face. Eita! Caraca! Ih, carai! Quem é essa moça aí? Tá, porra, mano. Som? Ah! Somos nós, né, no caso, né? O menino, o filho, né? Mamãe, você chegou tarde de novo. Ah, mãe. Qual é? Eu estava ocupada com trabalho. Tá. Não senti nenhuma pena de mim? Eita. Tá. Mas hoje é meu aniversário. Vixe, mano. Ah, ah, é claro. Eu sei disso. É, sabe nada, mano. Ela esqueceu, certeza, mano. Nossa. Então, cadê o meu presente? Vixe, mano. Ganhando dos argumentos. Esqueceu o presente. Puta que pariu. Nossa, fodeu. Ahm... Você já ouviu falar do senhor rosto vermelho? Ah, por isso que é o nome do jogo. Mr. Red Face. Ah, tá. No aniversário de crianças bondosas, o senhor rosto vermelho traz presentes enquanto dormem. Sério? Caraca. Mas é claro. Se você quiser ganhar o seu presente, você tem que ir para a cama agora mesmo. Eu tô indo para a cama agora mesmo, mamãe. É isso aí. Ah, gente. É o menino. Eita! Ah, o nosso pai. Caraca, como que nosso pai, mano? Meu Deus do céu, cara. Tu tá enganando o moleque de novo? Vixe. Quantas vezes tu chegou tão tarde assim? Eu tinha muito trabalho. Precisei fazer hora extra. Mentira. Vixe, mano. Nossa, esse pai tá todo fodido, hein? Você ainda acha que eu sou um otário, não é? Beleza! Ela tava trabalhando e você não. Eita! Ei, seu merdinha. Volta pro teu quarto. Nossa, mano. Como que vai tratar a gente, velho? Nossa, desse jeito aqui ele tá nos olhando. Nossa, bem assustador. Meu Deus. Não fica aí parado, biselhotando. Conversa de adulto. Tudo bem. Ah, mano. Caraca. Opa! Começamos a jogar boa. Olha que maneiro, mano. Beleza. E o foda, gente, é que esse jogo é baseado em fatos reais, tá, gente? Então, tudo que isso tá acontecendo aqui, aconteceu realmente de verdade, mano. E isso deixa o jogo bem mais macabro, né, gente? Então, caraca. Mas vamos ver como vai ser o jogo, hein? Mas beleza, gente. Tá. Aqui é o nosso pai todo drogadão. E aqui é a nossa mãe também, que chegou atrasada, né? Que chegou atrasada. Não, acho que chegou bem mais tarde. Tá. Agora eu tenho que ir pro meu quarto. Beleza. Tá. Corredor grande. Caraca. Que casa é essa, mano? Porra. Caraca, mano. Aqui é uma parede mesmo? Caraca, mano. Parece que é o void aqui do jogo. Meu Deus. Tá. Beleza. Aqui é a nossa cozinha. Ok. Essa é a nossa cozinha. Tá. Tem como correr. Beleza. Tem como agachar? Não tem como agachar. Pular nada. Ok. É só andar e olhar e correr. Beleza. Então. Tá. Aqui é a nossa cozinha. Tem que ir pro meu quarto. Onde que é o meu quarto? Não sei. Tá. Eu acho que aqui não é o meu quarto. Telefone. Aqui a porta é o meu quarto? Eu acho que é o meu quarto. Aqui é o quê? Ah, tá. Ih, cara. Fechou a porta? Ah, fechou sozinho. Tá. Aqui é o quarto do... Dos meus pais, eu acho. Nossa, mas tem cama separada? Sei não, hein. Mas beleza. Tá. É... Vem aqui abrir. Tá. Esse é o meu quartinho. Eu durmo num colchão? Eu acho que sim, né? Tá. Uma TV de tubo. Um armário. Beleza. Aqui. Uma mesinha aqui com papel higiênico aqui em cima. Uma lata de lixo. Beleza. Então, né? Ok. Bora dormir. Caraca, mano. Meu Deus. Tá. Ok. Tá. Deu uma piscadinha na tela. Ah, não. Eu acho que a gente tentou fechar os olhos. Eu acho que é. Tu, por favor. Aqui não tá um jumpscare, mano. Ai! Caralho, filha da puta! Que desgraça. Alguém tá dando. É o meu pai? Tá. Enfrente o meu quarto. É. Tá sendo uma pra mim? Caralho! Quem é esse velhão, mano? Ah, o cara com o rosto vermelho. Tá. Entregando boneco. Tá. Um bicho de pelúcia pra mim. É aquele cara do rosto vermelho. Mas não é minha mãe, nem é meu pai. Caraca! Tá. Ok. Que isso? Será que é o presente do senhor rosto vermelho? Caraca! Mas será que realmente era, tipo, a minha mãe? Ou o meu pai, né? Mas acho que é bem... Eu acho que deve ser minha mãe mesmo. Porque eu acho que o meu pai, daquele jeito, eu acho que não era, não. Mas será que era realmente a minha mãe ou o meu pai? Ou se era uma pessoa aleatória, mano? Que era realmente o cara do rosto vermelho? Caraca! E o foda aqui, olha isso, mano. Não acredito. O foda é que ele entregou o boneco de pelúcia pra mim. Que é realmente bem maníaco, né, mano? Olha aí, ó. Bem maníaco mesmo esse boneco, né? Olá, sou o Ron. Caraca, o bicho fala! O quê? Você fala? Tá porra. Mas é claro, pois fui criado por magia. Ah, então aquele cara era aleatório, mano. E ele foi ali pro guarda-roupa. Será que tá no meu guarda-roupa? Caraca! Você é igualzinho a mim, tem até o meu nome. Ah, caraca, mano. Nossa, além de eu ter falado que esse boneco parece bem maníaco... O... Que é bem estranho, né? Não caso com a boca tudo costurada, sei lá o quê. Mas... E tá bem que ele tem o nosso nome e que é bem parecido com a gente, caraca. Tá. Tá, então nosso nome é Dol, beleza. Isso mesmo. Meu mestre me criou igual a você. Ah, então aquele cara era aleatório, mano. Então era o rosto vermelho mesmo. Mas seu pescoço parece um pouco solto. Eita. Tá tudo bem. Às vezes meu mestre comete erros. É só um problema comparado aos outros bonecos. Eita. O importante é que de agora em diante, serei seu melhor amigo. Ah, que bacana! Isso parece maravilhoso. Você quer brincar comigo? Hum, meu mestre guardou meus brinquedos no armário. Você pode pegar eles para mim? Ok. E o cara tá no armário, quer ver? Puta que pariu. O armário continua emperrado? Pode tentar mais uma vez? Eu fiz o melhor que pude. Não consigo abrir. Quer que eu faça alguma outra coisa? Eu estou com fome. Mas você é um bonequinho, ué? Você consegue comer? Não, é você quem vai. Mas eu vou sentir tudo o que você comer. Caraca, mano! Então, tipo, qualquer coisa que der vontade do boneco é o que realmente tá dando minha vontade também. Então, tipo, é um outro eu. É um outro eu, literalmente. Só que, tipo, que nem uma pessoa real. É um clone, sabe? É um clone. Então, qualquer coisa, uma beliscada, qualquer coisa, o boneco vai sentir e eu também. Então, a gente tá interligado, sabe? Caraca, mano. Que foda, velho. Tá. É, meu mestre conectou todos os sentidos e emoções a mim. Ah. Para que eu possa te entender melhor. Caralho. Uau, isso é incrível. Tá, então a gente tá com fome, né? Não é ele que tá com fome. É nós que tá com fome. Beleza. Então, bora pra cozinha. Aí a cozinha, tá. Tá, aqui os remédios, a cerveja. Eita, meu pai tava bebendo, certeza. Ué, minha mãe? Ahn... Tá, uma carta. Você está lendo essa carta a uma da manhã, não é? Dominhoco. Cozinhei sua comida favorita e deixei na geladeira. Lembre de esquentar antes de comer. Percebi que nos últimos tempos você não vem comendo muito direito. Você sabe que eu não tenho muito tempo em casa. Então, por favor, aprenda a tomar conta de si mesmo e parar de fazer eu me preocupar. Nossa. Só mais uma coisa. Não esqueça de tomar sua medicação após comer. Mamãe. Ah, tá. Minha medicação tá ali. Beleza, então. Caralho, mãe. Tá, minha comidinha aqui. E eu sou minha Elsie. Como assim? Não entendi porra nenhuma. Eu tenho que esquentar a comida? Eu acho que eu tenho que esquentar a comida, né? Tá, então. Beleza. Você tem que fazer... Ah, tá. Tinha que ficar achando o boneco aqui. Beleza. Eu só tô interagindo com tudo, tá, gente? Caraca, o boneco aqui em pé, mano. Tá, pô. É, tá bem. Eu acho que ele tá vivo o boneco mesmo, né? Tá, beleza. Coloca aqui no micro-ondas. Se esquenta. Beleza. Só esperar, mano. Da hora. Legal. Tô gostando do jogo. Realmente é muito bom, né? Opa! Esquenta a comidita. Legal. E onde que eu sento? Sai, boneco, filho da puta. Sai daqui, mano. Beleza. Ah, só em pé mesmo? Essa é a sua comida favorita? Quer ver eu fazer uma mágica? Eita. Sim, adoraria. Tudo bem. Eu farei com que esse prato de comida nunca cabe. Toda vez que você terminar, o prato já se enchei de novo. Caralho! Nem fudendo. Nem fudendo, mano. Uau, isso é fantástico. O que mais você consegue fazer? Taca no chão. Caraca, mano. Vai estourar a garrafa. Caraca! O que? O que aconteceu? Não tenho ideia. O que você acha? Caraca, o rosto vermelho ali, mano. É, porque eu sei que tava bebendo. Ué? Caraca, então, tipo, não é ele que tá fazendo isso? É o rosto vermelho? O rosto vermelho que tá nos guiando? E não é o boneco em si? Ah, não. A garrafa. Meu pai vai me dar uma surra. Espero que ele ainda esteja dormindo. Caraca, então minha mãe foi trabalhar e o meu pai não trabalha? Caraca, que vagabundo. Não se preocupe, meu. O mestre levou ele embora. Como assim? Ih, caralho. Matou meu pai, quer ver? Puta que pariu. Ah, então, tipo, não é o boneco que tá fazendo isso. O boneco tá em pé. Sabe como que ele tá em pé? Porque o cara de rosto vermelho tá aqui. Não é ele que tá fazendo o boneco. Não é o boneco que tá fazendo isso. É o rosto vermelho, mano. É ele que tá fazendo todas essas coisas aqui, mano. Caralho, velho. Ô, mas... Caraca, mano. Tá. Ih, caralho. Ué? Tem dois bonecos? Ha, eu acho que o jogo renderizou direito, mano. Não, se pá. Não, eu acho que o jogo renderizou. Só que é uma falha aí, né? Tem dois bonecos aí. Cadê o meu pai? É, meu pai não tá aqui, mano. O outro quarto ali é o quê? Acho que é o banheiro nesse pá. Como ele disse, o meu mestre levou ele embora. Por quê? Porque seu pai é uma pessoa má. É, ó. Ele grita e bate você com frequência. Pais assim são levados pelo meu mestre para proteger crianças como você. Tá, então acho que esse rosto vermelho, ele é bem assustador. Só que, tipo, ele não é tão do mal assim, né? Já que a minha mãe falou que, tipo, dá presença para crianças bondosas. E a gente é bondoso, né? Então é isso. Mas isso é muito... Mas isso é muito. Meu pai não merece isso. Ok, bora lá. É... Não, ele não é. Eita! Por favor, deixa o meu papai aí. Eu te imploro. Ih, tudo bem, tudo bem. Mas meu mestre não gostará nem um pouco disso. Ah, mano, eu queria que o papai... Queria que o nosso pai, né, no caso, ficasse, né? Porra, mano. Se fosse eu, porra, pode levar ele e ele que se dane, né? É um caminho bem distante até onde o seu pai está preso. Nossa. Você terá de usar um atalho se quiser chegar lá, há tempo de salvá-lo. Vixe. Me mostra o caminho. O atalho através do seu armário. É o quê? Ah, por isso que o armário estava trocado lá. Beleza, posso pegar você? Não? Tá bom. Tá, então, tipo... É... É mesmo, né? Eu tenho que tomar meu remédio, mano. Porra, mano. Eu comi, mas não tomei meu remédio. Ah, não consigo tomar. Ih, quer ver que vai dar algum problema? Tá, é... Porra, mano. Quer ver que a gente vai salvar e o nosso pai vai maltratar a gente ainda, mano? Quer ver? Eu não tô vendo nada. Ah, o boneco apontando. É esse armário aqui, ô, seu bú. Literalmente isso, né, mano? Então bora. Ah, mas tá trancado, cara. Porra, mano. Você ainda não consegue abrir? Não. Isso é decepcionante. Acho que teremos que usar o armário dos seus pais. Eita. Meus pais têm um armário? Eu acho que tem, né? Sei lá. Vamos ver. Tá. O armário dos seus pais. Ah, tá aqui, ó. E aí? Eu devia ter te contado que esses armários podem funcionar como portais. Ahn... Pra outros lugares. Esse pode levar aonde você quiser, incluindo onde o seu pai é até aprisionado. Vai em frente. Experimente. Ok. Mas não tem nada aqui. Ah, certo. Eu me esqueci. Tem uma coisa aí que você precisa fazer antes que o atalho possa funcionar. Traga o rádio do seu pai e coloque na frente do armário. Rádio no meu pai. Beleza. É esse aqui? Ah, tá. Esse rádio funcionará como o botão de um elevador. Selecione a frequência primeiro. Se você escolher a certa, a porta irá te levar para o lugar que precisa ir. Tá, eu só cliquei. É isso. Vamos ver. Tá. Oi? Ih, caralho. Ah, me levou direto pro mato. Quero que não seja essa. Vamos sentar novamente. É, me levou direto pro mato, né, mano? Isso é louco, tá? Mas também como que eu vou saber... Acho que é essa. O que era aquela pessoa no meu armário? Mano, que que é isso, gente? Vai em frente. Ficaria aqui para tomar conta da casa. Tá bom. Caraca, gente. Beleza. Estamos aqui, tá? Tá, atravessamos e... Tamo no meio do mato aqui mesmo, mas tem uma fogueira aqui, tá? Tá. É isso, né? Ah, não. Tem um buraco aqui, ó. É uma cova, mas eu consigo passar por cima. Beleza. Opa. Tá. Ih, caralho. Que bicho é esse aí? Opa. Tudo bom? Gato. E aí? Eu tô procurando meu papai. Descreva. O nome do papai é Bruce. Um momento. Tem muitos Bruce aqui. Mais algum detalhe? Esse Bruce é um Bruce bom ou um Bruce mau? Bem, meu papai é o tipo de pessoa que se irrita um pouco. Então, ele é um Bruce mau. Deixe-me ver. Ainda tem muitos Bruce maus. Porra! Seja mais específico, por favor. O que mais ele faz? Ele grita comigo. Ainda não é uma informação influciente. Às vezes ele bate em mim. Me dá tapas. E... É só isso. A porta está atrás de você. Tá, vamos ver se realmente é isso. Opa! Ih, cara. Três crianças. O que que é isso aí? É uma criança. Bum! Ele se assustou. Eu não me assustei, não, mano. Quem são vocês? Como vocês, somos crianças procurando nossos pais. Ah! Vamos ficar aqui um pouco. Você quer ficar com a gente? Sinto muito. Eu estou com pressa. Tudo bem. Te vejo depois. Ah, que legal, mano. As crianças aqui, ó. Caraca, mano. As crianças aqui também, mano. Que foda. É, também estou procurando os pais dela. Ah! Meu pai aqui. Nossa, ele todo... Meu Deus, cara. Todo assustado. Papai? Por favor, pare de me punir. Sou eu, papai. Por favor, pare de me punir. Ele está repetindo a mesma fala. O que foi que ele fez com você? Vamos zoar. Vamos para casa. O Onsen e o Ransomers vai pegar a gente. Ele está repetindo a mesma palavra. E agora? E agora? Tá. É... Opa. Encanto. Ai, cara. Que susto, mano. Meu Deus do céu. Uma mão pegou a gente, cara. Meu Deus. Eita. Tá. A gente contou no armário. A gente não é boneco. Ih, cara. Nossa, fodeu. Tá, eu acho que o rosto vermelho pegou a gente. Ih... Ei, o que você tem? Por que você está escondido no guarda-roupa? O seu irmão, você levou o pai. Ih, quer ver que o nosso papai está aqui? Ah. Bem, isso é uma coisa boa, então. Eu não estou brincando. É uma longa história. Deixa eu te contar. Como é que o seu boneco rosto está hoje? Ele está bem? O boneco? Mamãe, como você sabe dele? É claro que eu sei, já que você não tomou sua medicação. Ah. Não é a primeira vez que você tem alucinações desse tipo. Você sempre contou uma história diferente, mas sempre menciona esse boneco estúpido. Ih, carai. Ah, então esse remédio é pra gente não ter alucinações? Sabe? É isso, né? Mas, tipo, isso aí é... A gente toma o remédio quando a gente já termina de comer, né? E a gente já estava tendo essas alucinações já antes, né? Então, tipo, tudo isso que está acontecendo é real, né? No caso. Não lembra das outras vezes? Não. Haja paciência. Não sei o que tem de errado contigo. Eita, mano. Só vai para a cama logo. Já é meia-noite. Tá bom. Tá, falou que isso é bom. Tá, então o nosso pai sumiu, né? O nosso pai está lá e é isso aí. Ih, foda-se, né? Tá, nossa, que susto. Opa! Boneco! Ai, que o cara não gostou, né, de a gente ter feito isso. Ih, caralho. O que aconteceu, filho? Você está bem? Eita. E a gente apagou. Está assistindo melhor agora? Sim, mamãe. É o senhor rosto vermelho. Está tudo bem. Amanhã eu tirarei um dia de folga e ficaria em casa para tomar conta de você. Sério? Você promete, mamãe? Eu prometo. Agora volte a dormir. Certo, mãe. Tá, então, tipo, ela é má, só que, tipo, nem tanto, né? Porque eu acho que ela está tentando ser legal, sabe? Não sei. Tá, mano, o rosto vermelho não gostou da gente. Pegou eu e o boneco. Mamãe? Não acredito. Você quebrou a promessa de novo. Ah, quebrou a promessa. Ah, então, esquece. Ela não está tentando ser legal, não. Ou ela está aqui fora, né? E não está aqui no meu quarto. Ela não está aqui no quarto. Ela está aqui na cozinha? Não? Tá. Tá, então eu tenho que ir para o meu quarto, então. Beleza. Tá. E aí, boneco? Ih, caralho. Tu está enfaixado na cabeça? Nossa, boneco todo machucado. É porque o senhor rosto vermelho pegou ele, né? Ih! Nossa! Caralho, mano. O que aconteceu com você? Meu mestre me deu uma surra. Ele ficou feliz com o que aconteceu ontem. Eu sinto muito. Foi minha culpa. Aliás, você viu minha mãe em algum lugar? Meu mestre levou ela embora. Ô, louco! O quê? Acabou de acontecer. Me desculpa, eu não consegui parar ele. Você deveria fugir, pois em breve eu voltarei para te pegar também. Nossa! Não, eu tenho que salvar minha mãe e meu pai também. Como? Não vê o que ele fez comigo? Ah, o negócio escrito encanto. Encontrei isso na cela do papai. Eu acho que pode ajudar a gente a derrotar ele. Isso é o fichinho para derrotar o senhor rosto vermelho. Caraca! Vamos lá, rápido. Entra no amaro para encontrar onde ele prendeu a sua mãe. Ah, porra. Tá, bora. Boa. Caralho, velho! Tá, mano. Nossa, é muita coisa acontecendo, mas beleza. Ih, alguém está chorando. Eu acho que é a mãe e as crianças estão escondidas. Calma lá, crianças. Eu vou acabar com isso logo. Quem é isso? E aí, boneco? Rápido, joga o vizinho lá dentro e se esconda. Vai, explodir! Bora, crianças! Caraca. Ai. Ah, o bicho está atrás de mim. Ah, não. Ele está vindo ali. Nossa! Ih, caralho! Matou! Ah, agora é só voltar? Ih, as crianças tudo olhando. As crianças não acharam os pais? Caraca, velho. Tá, bora voltar. Voltamos. Caraca, que foda! O que está acontecendo contigo? Ah, eu acho que, tipo, matou o rosto vermelho e matou o boneco junto. Meu mestre foi derrotado. A magia que ele usou em mim também está sumido. No! Você vai desaparecer? Não se preocupe. É isso que eu queria. Você deve ir lá fora ver seus pais. Opa! Minha mãe e meu pai. Olá, gente. Mãe? Pai? Pais? Mamãe? Vocês estão livres agora? Tu está me traindo, não é? Nossa! Eu já disse que estava ocupado no trabalho. Tipo, eu acho que para eles não está acontecendo, tipo, nada de errado, sabe? Eu não sei se isso que está acontecendo é real ou não. Eu acho que é real. Ou é a gente que está tendo alucinações. Eu não sei se é tudo real ou isso não, tá, gente? Eu não sei se isso é tudo real. Mentirosa. Você largou essa família para o outro homem. Não tem vergonha de mentir para o teu filho? E você? Você mesmo acha que é melhor que eu? Você só fica em casa me segurando o outro um todo. Que tipo de pai você é? Não importa o que eu faço. É assunto meu. Eu ainda trago dinheiro para eu tomar conta do meu filho. Vixe, mano. E se você ainda acha que eu sou uma vagabunda, você é pior ainda. Nem mais um pio. Tá. Você e eu não temos mais nada juntos. Um de nós terá que sair dessa casa. Se você ainda estiver aqui amanhã, eu levarei meu filho embora. Tu não dê mais... Tu não dê nem mais um passo. Nossa, minha mãe foi embora, cara. Tá, eu acho que a minha mãe se preocupou um pouco comigo. Meu pai. Bebendo. Ah! Eu já vi que interagir com ele. Caraca, velho. Eita, mano. Caraca, ele se tutuou um rosto vermelho. Eu não vou deixar isso acontecer. Será que ele quer o rosto vermelho? Nossa, mano. Tá me deixando muito confuso, cara. Opa. Tá. Ah, gente, ali... Ah, gente, aliás, aliás. Ah, gente. Ah, gente. E o foda é que com tudo isso que tá acontecendo, realmente acontece na vida real. Em algumas relações de... Em alguns pais aí que maltratam os filhos, né? E tem até como exemplo do meu primo aí também que tá acontecendo algumas coisas, mas... Bom, não vou ficar simplificando, bora continuar o game. Isso não pode ser verdade. Eu sinto muito o Ron. Por isso que no início ele tava com o pescoço quebrado, o nosso pai tinha matado. Então ele já... O rosto vermelho, né? O cara lá, acho que já tinha previsto o futuro que realmente ia acontecer comigo, sabe? Então acho que ele já tava sentindo aqui do que ia acontecer, sabe? Ou tudo isso foi, sei lá, por pura coincidência. Sei lá, a história tá ficando, tipo, muito maluca, mas... Não sei se as coisas que passou realmente foi verdade. Ou será a gente tendo alucinações que a gente teria que tomar remédio, né? Eu acho que tudo isso era falso, eu acredito. Seu armário, acho que consiga... Consiga abrir ele agora. Nossa, e vai ver meu corpo. Ó a gente ali. Isso é... É eu? Por que eu não sabia nada disso? Você sempre soube. Porque eu sou a parte do saber de você. Você tentou negar e rejeitar essas coisas e fazer histórias para se sentir melhor sobre você e seu pai. Ah... E eu estive tentando te trazer de volta à realidade. Eu tentei várias e várias vezes te ajudar e aceitar essa verdade da melhor forma possível. E sempre que falho, adivinha o que acontece? Tic-tac-boom. Seu memória volta ao estado inicial. O que... Quando o seu pai te assassinou. Que é quando o seu pai te assassinou. Por quanto tempo estive morto? 14 dias. Não pode fazer tanto tempo assim. O que aconteceu de verdade com meus pais? O seu pai, ele está escondido em um quarto barato de morte. Barato de motel, quer dizer, né? Eita. Ah! E meu pai ali escondido. Volte para casa comigo, papai. Nossa! E amortizando o nosso pai, cara. Por ter matado a gente. Meu Deus, mano. E a minha mãe, como é que ficou? Eu acho que foi embora, né? Nossa! E a gente amortizou o nosso pai. Mas e a minha mamãe? Ela ainda me vê, não é? Isso mesmo. Pois ela só chega em casa tarde de noite. Mas se for de dia. Filho? Quando ela tenta procurar a gente, a gente não está aqui. Ai, quando ela descobre que a gente morreu. Ah, velho. Se for de dia. Não só quer de dia. Não só quer ir. Ai, quando eu morre? Não só quer de dia. Não só quer de dia. Você derrubou alguma coisa, senhora Ah, um negócio O que é isso? É um cartão de visita para um hotel Mas não creio que seja meu Ah Caraca, mano Aí foi por isso que a gente descobriu onde que o nosso pai está Ah, eu acho que o nosso pai está É Preso, né? Se pá, é Pai assassino É Foi preso mesmo A minha mãe era má, mas pelo jeito não era nem tanto, sabe? Era só meu pai mesmo, cara Ah, as crianças Será que as crianças que estavam procurando seus pais Foram mortas? Eu acho Eu acho que sim, né? Eu acho que sim Eu amo Com música É with a Vai ter o 2 Caralho É né, porque tava escrito o número 1 né Caraca, então vai ter o 2 Como que vai ser o... Nossa Mas é isso gente, zeramos Bad Pirate Mr. Red Face Que é o senhor rosto vermelho Nossa gente do céu Tá, então cara, realmente a história foi bem confusa Dei o pai entender mais ou menos Tudo que aconteceu ali, mas é isso gente Nosso pai fez tudo isso A nossa mãe era realmente má também, só que tipo Nem tanto, e aconteceu isso mano Realmente um jogo muito pesado mesmo né mano Tem que ter um psicológico muito forte pra poder jogar Esse jogo, mas enfim Não tenho o que falar, realmente esse jogo foi muito bom E cara do céu Bem pesado mesmo, e bom É inacreditável cara, é inacreditável E com tudo isso acontecendo, realmente acontece Na vida real mano, então é isso aí galerinha Essa foi a minha gameplay aqui Desse novo jogo de terror aqui Que se chama Bad Pirate Mr. Red Face Bom gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Galera, essa foi a minha gameplay aqui Desse novo jogo de terror que se chama Bad Pirate Mr. Red Face Isso mesmo que você acabou de ouvir Galera, adorei demais jogar esse jogo Realmente foi muito, mas muito bom mesmo Muito pesado mesmo tá gente Esse jogo realmente foi muito pesado Cara, me deixou sem palavras Eu acho que esse foi um dos jogos mais pesados Que eu já joguei aqui no meu canal do YouTube Tá gente, mostrando aqui pra vocês Mas enfim galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, é claro né gente Já deixa o seu like Inscreva-se no canal Ativa o sino de notificação Para não saber nenhum conteúdo que eu estou postando Aqui no canal do YouTube Eu posto vídeos segundas, terças, quintas e sextas-feiras Às 17 horas e 45 minutos E eu faço lives também de toda a quarta Sábado e domingo Às 3 horas da tarde, beleza? Então não perca esse vídeo dessa semana E os horários você não vai se impedir E também gente, compartilha esse vídeo Para qualquer pessoa que você conheça Que vai ser ajudado demais A mim e principalmente pelo futuro do canal E também gente, comenta embaixo O que você achou no meu vídeo E principalmente desse novo jogo de terror O que você achou de tudo no geral Beleza? E também gente, no link na descrição Vai estar mais iniciais no canal Se inscreve no meu servidor Discord E entre outras coisas Link na descrição Bom gente, já falei tudo E a gente se vê no próximo vídeo Então até mais Falou E até a próxima Um beijo de brincar E fui E falou É nóis Um beijo de brincar